Música Olha lá, aqui nós vamos começar cantando já Com o Bomi Batista e a Paris Ribeiro Esbagaia, Paris, a viola Música Corro um boato aqui de onde eu moro Que as mágoas que choro são a pontear Música E o capim mascado do meu boi A mala sempre foi santo e purificada Música Diz que eu ruíno desde mim Pra comigo adiu a graça não vai estar Música Vou mastigando o mundo e resmulgando E assim vou levando esta vida barbá Música É caviola, fala alto no meu peito Música E toda moda é um remédio pros meus desencãs É caviola, fala alto no meu peito Música E toda mágoa é um mistério fora deste plano Música Pra todo aquele que só fala que eu não sei me ver Música Chegarei em casa por uma visitinha E aqui no verso e no reverso da vida interi Dá de encontrar-me no Cateretê Dá de encontrar-me no Cateretê Tem um ditado dito como certo Que cavalo esperto não espanta a boiada Música E quem levar o mundo resmulgando Passará berrando Essa vida marvada Música Compade meu que envelheceu cantando Diz que ruminando dá pra ser feliz Música Por isso eu vagueio ponteando E assim procurando minha flor de linda Música É caviola, fala alto no meu peito Música E toda moda é um remédio pros meus desencãs É caviola, fala alto no meu peito Música Música E toda mágoa é um mistério fora desse plano Música Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chegarei em casa por uma visitinha E aqui no verso e no reverso da vida interi Dá de encontrar-me no Cateretê Dá de encontrar-me no Cateretê Dá de encontrar-me Adão de me preocupar, Batista Nunca teretê Aê, maravilha, maravilha Bom demais da conta Estamos chegando no final do nosso programa Agora nós vamos fazer a oração Queria convidar o Volmi Batista E o Paris Ribeiro pra ficar aqui desse lado Pra gente fazer esse momento de agradecimento Primeiro agradecer vocês Porque estão aqui hoje no nosso programa Daqui a pouco continuando lá o 17º encontro dos violeiros do Brasil inteiro Aqui em Brasília, na Casa da Cultura, lá na Ceilândia Casa do Cantador, lá na Ceilândia Deixar o contato de vocês também, Volmi Quem quiser contratar vocês pra cantar Fazer um show, uma roda de viola Como é que acham vocês? Clube do violeiro Caipira, né? 3301-5888 61, né? 61, aqui de Brasília, né? 3301-5888 5888 Acho os meninos lá e acha mais violeiro lá também, né? Mas, ó, tem violeiro lá assim que começar a tocar de manhã Três dias depois ainda tem violeiro tocando Então é dos bão mesmo Gente, ó, estamos chegando no final do nosso programa E eu quero aproveitar que está falando dos violeiros Mostrar aqui a viola da série Padre Periquito Já viu? É o meu amigo Luthier, Luciano Paulo Que fabrica, né? Ele fabrica a viola E a viola é matuto E tem aqui a logo do Padre Periquito Então se você tem uma viola dessa em casa É só entrar no site do Padre Periquito lá, .com.br E falar, quero uma viola dessa daí do Padre Periquito E o Luciano vai arrumar uma pra você, tá bom? Beleza, pura Gente, quero aproveitar e colocar na intenção da nossa oração Algumas pessoas aqui Eu quero rezar pela saúde da Vanilda Que é a tia do Hélito Ô, Vanilda, vamos rezar pra você em Anapos, viu, fia? Também a saúde da Marilândia Lá no recanto Que fez cirurgia, não é? Que Deus abençoe ela, né? Que é sua mãe, né, Henrique? Não é? Então a saúde da Dona Marilândia Que Deus deu muita saúde pra ela Aí, pra ela recuperar totalmente dessa cirurgia E tantas pessoas têm me pedido oração Tantas pessoas têm pedido Padre, reze Tem um casal que pediu oração Pra que eles consigam engravidar Então que Deus e Nossa Senhora providenciem que esse casal tenha aí Esse milagre de conceber um filho, né? Pra alegrar sua vida matrimonial Alegrar sua casa E tem também tantas outras intenções Que nós queremos colocar na presença de Deus hoje Eu quero rezar aqui por essas pessoas que eu sempre coloco aqui no meu telefone Pra eu não esquecer Quero rezar por todos eles Que estão nos assistindo Lá na cidade de Salto, São Paulo Eu quero rezar pela Vani Lá em Itaiatuba, São Paulo Que é minha amiga Também meus amigos lá de Taboão da Serra, São Paulo Que estão assistindo nosso programa Quero mandar um alôzão e rezar também Pelos irmãos que estão nos assistindo Lá na cidade de Belém do Pará Aô, povo do Pará Beleza? Abração pra vocês Vamos rezar junto aqui Eu quero convidar já toda a plateia Pra gente ficar em pé Pra gente fazer esse momento de oração Na presença de Deus e Nossa Senhora Aqui nós temos a imagem De Nossa Senhora da Penha A Mãe de Jesus Ela que reside lá em Guarinos, Goiás No santuário de Nossa Senhora da Penha Que pela intercessão dela Que é conhecida como aquela Que favorece a tantos com sua intercessão As mulheres que querem engravidar principalmente Que estão com dificuldade Que pela intercessão de Nossa Senhora da Penha Possam alcançar essa graça E pedir também por todos que estão acamados Que pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida A padroeira do Brasil Essas pessoas possam alcançar O milagre em suas vidas A recuperação da saúde Queremos rezar pelo Volmi Que está fazendo aniversário hoje Queremos rezar também Pelo Padre Elias Que está fazendo aniversário Queremos rezar por nossos amigos Pelo Dom Sérgio Da Arquidiocese de Brasília Que é nosso irmão Rezar pelos seminaristas Que eu estive essa semana Almoçando com eles lá no seminário Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima em Brasília Que eles possam perseverar Na caminhada de fé Que Deus abençoe as vocações Nós estamos encerrando o mês vocacional E queremos pedir por todas as vocações Vocação sacerdotal Vocação religiosa As vocações ao matrimônio Toda vocação é um dom de Deus Que pela intercessão de Nossa Senhora A gente saiba perseverar na caminhada de fé E pedimos a bênção Que nosso Senhor Jesus Cristo Com sua graça Com seu sangue derramado na cruz Possa abençoar a cada um e cada uma de nós E abençoar esta água Que é fonte da vida E que lembra o nosso batismo Que ela nos traga a saúde do corpo E a proteção da alma Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pode agora tomar a sua água Você que está em casa Toma o Volmi Mas o Apariço Pode vir para cá Que vocês vão cantar a música Final agora para nós Deus que oia vocês E até domingo que vem 11h30 da manhã Aqui na Rede Vida Vamos lá Chega Mutamba aí Mais uma moda para nós Vamos rezar Cantando com Volmi Batista E Apariço Ribeiro Opa Eu, a Viola e Deus Nós, a Viola e Deus Eu vou embora E na hora vai cantar Um passarinho Porque eu vou sozinho Eu, a Viola e Deus Vou parando Assustado, espantado Com as pedras do caminho Vou chegar cedido A Viola, eu e Deus Esperando encontrar um amor Que é das velhas, toadas, canções Feito às moldas pra gente cantar Nas quebradas dos grandes sertões A poeira do velho estradão Deixou marcas no meu coração E nas palmas da mão e do pé Busca tiras de uma mulher Esta hora da gente se embora é doida Como é de lorida Eu, a Viola e Deus Eu, a Viola e Deus É a Viola e Deus Eu, a Viola e Deus Eu, a Viola e Deus